Tô aqui ó, muito legal Três light ativando Tirando aqui da mão Pra poder ficar abaixando assim Né? Tinha que ter uma loja Senhora Três light ativando Três light ativando Três light ativando Lá que a gente não é roubada Lá que a gente não é roubada Lá que a gente não é roubada Eu coloco mais a comprida A gente tem que ter uma loja A gente tem uma loja Primeiro mais pra devolver Então eu vou dar uma duas vendas aqui Pra ativar A gente vai Não é porque né gente Não é porque Ó Deu Quarenta e nove minutos Uns quarenta e nove minutos Um segundo Não Minutos Pra eu fazer É É Um texto Um texto Um texto com quinhentas Um texto com quinhentas Minha era duas horas pra fazer Trezentos Trezentos Então na verdade é pouco né Trezentos É um dobro Uma É Um 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 O celular não pagou O celular não pagou Gente, eu estou doida para ir morrer com ela Gente, vocês não têm Vocês não estão entendendo O estado da minha aula Não dá para ver daqui Mas, ó Está muito branco Não dá para ver a câmera Estou chegando meu bravo para a frente Friando baixo Friando isso Mão de nesseemia Estou aguentando justos e ass�سos Estou ligado aqui Ele Desina Mas